Agora viva boa tarde então vem aqui fazer mais um vídeo dessa vez de um um bolo de uma seguidora cá do canal um bolo tropical foi uma receitinha que ela me deu pelo messenger e tem aqui que eu tomei nota tá aqui tudo escrito que eu escrevi e ver vos dizer o que é que vai levar depois vai dizer no fim de dizer os ingredientes todos eu vou explicar melhor então tem aqui começar por aqui três ovos dois copos de açúcar que equivale a 250 ml cada um cada copo são 250 ml assim tem a medida ou seja 500 ml de açúcar 250 ml de óleo 500 ml de farinha a minha farinha já tem fermente uma colher de chá de canela duas colheres de chá de bicarbonato que eu tenho aqui uma colher de chá de chá de sal feim que está aqui estou vendo aqui melhor para se não me esquece de nada e tem agora a senhora raspada depois dela está a ser raspada pesa-se 250 ml de senhora 150 ml de miolo de noche triturado tenho aqui 250 ml de ananás triturado que eu também triturei 250 ml de cuco 250 ml de ananás triturado 250 ml de noche triturado 250 ml de noche triturada 250 ml de senhora raspada 1 colher de chá de canela 1 colher de chá de sal feim 2 colheres de chá de bicarbonato 1 colher de chá de canela 500 ml de açúcar 3 ovos 250 ml de óleo e 500 ml de farinha ok a minha farinha já tem fermento depois temos uma calda que é para por cima do bolho quando o bolho estiver pronto a calda nós vamos precisar de 250 ml de açúcar 375 ml de leite 375 ml de margarina e baunilha a gosto mais ou menos aí talvez não diz aqui mas a gosto eu vou colocar uma colherinha de café esta calda depois no fim eu explico como é que se vai fazer agora eu vou colocar aqui a batedeira vou fazer aqui um espacinho já aqui eu mostrei os ingredientes para nós começamos a fazer o bolo vamos então começar a fazer o bolo eu espero que corra bem amiga Gisele Pimentel eu espero que corra como costumas a fazer o teu vamos ver como é que vai ser então vou começar por pôr os 3 ovos os 250 ml de óleo e os 500 ml de açúcar vamos bater até virar um creme estando o creme já pronto vamos então por a colherinha de chá de canela as duas colherinhas de chá de bicarbonato e a colherinha de chá de sal fém e vamos pôr também a farinha 500 ml de farinha essa farinha já tem fermente vamos agora misturar e a massa já começa a ficar pesada a questão da massa já começando a ficar pesadinha vamos introduzir agora o resto que falta que é os 250 ml de coco os 250 ml de miúlo de noz triturado os 250 ml de cenoura raspada e os 250 ml de ananás picado vou retirar daqui essas varas o bolo já está pesadinha o bolo já está pesadinho e o vapor outra coisa que pertence aqui à varinha para bater para misturar a bom dizer o bolo já coloquei já coloquei o utensílio o utensílio que pertence aqui à varinha que é para misturar o que temos aqui vamos misturar aqui à massa a forma a forma do bolo eu vou usar essa não digo qual é o tipo de forma que é eu vou usar essa de virar com o meio já untei e já tenho o forno aceso nos 180 graus agora vamos deixar misturar tudo bem e eu já volto quero mostrar a vocês como é que ficou ficou sem ficou sem ficou sem vamos ver e agora vamos colocar na forma como eu já disse eu tenho a forma aqui pintada e vamos pôr aqui a nossa mistura do bolo vamos repartir para aqui leva mais ou menos uma hora no forno também vai depender do furo de cada pessoa o meio não é lá muito forte e então vamos ver vocês já sabem quando estiver cozido tira-se ok vamos pôr no forno agora vamos fazer a calda do bolo vamos pôr aqui os 375 ml de leite 375 ml de margarina e os 250 ml de açúcar vamos bater isso aqui todo quando começar a borbulhar depois nós adicionamos a baunilha vamos esperar agora que a manteiga derreta e quando começar a borbulhar eu já vos mostro ó comecei a borbulhar como vocês estão a ver vamos apagar o leme e tem pedacinhos de manteiga agora com o calor ela acaba por derreter e eu vou adicionar a baunilha a gosto vamos pôr aqui uma colher de café vamos mexer mexer aqui assim um bocadinho para diluir bem a baunilha para dar o seu gosto ao creme a calda se pode dizer tem uma cor bem bonita e um cheirinho espetacular o bol já fica pronto ó vocês estão a ver fica assim tem um cheirinho cá em casa vamos ver ok agora eu vou pôr a calda aqui por cima e já vos mostro já fiz a calda por cima o embul absorve a calda toda fica aqui alguém aqui por fora de caldinha e ali também fica da nossa calda que eu fiz vamos agora ver partir e vou mostrar a vocês como é que está vamos ver como é que ficou e parece ficar bem úmido e esta faca acho que não é própria para cortar o bolo cortar aqui um bom pedacinho para ver como fica realmente assim e vou pegar na câmera e vou mostrar realmente ele fica bem úmido por dentro ó estão a ver bem bom qual fica tem uma aparência agora vamos partir minha nossa e ai que delícia estão a ver que fofira de bolo um bocadinho canta aí ainda que coisa gostoso que coisa gostoso Hum, tão bom Meninas Vocês têm que fazer isso Porque isso é comer Comer e chorar por mais E frio também deve ser uma delícia Onde está quente Até tem a garganta a pelar Mas ele fica realmente Ele desfaz-se na boca É um bolo ótimo Para uma festa Como o Natal e agora a passagem de ano Acredite, vocês têm que fazer Muito obrigada A Gisela Martins Acho que é Deixa-me ver que não quero me enganar No sobrenome Não, é a Gisela Pimentel Muito obrigada Pela delícia da receita que tu deste Para eu fazer aqui no canal É de fato um bolo muito bom Este bolo tropical Deem um like porque este bolo merece Mesmo porque é mesmo espetacular Subscrevam-se no canal Se fizerem o bolo Deixem aqui nos comentários o que acharam Se realmente não é bom Porque só vocês fazendo e saboreando é que vão ver Que é mesmo uma delícia Um bom domingo para todos Que tudo corra bem Da melhor maneira possível E até o outro vídeo Muito beijinhos para todos E até o outro vídeo E até o outro vídeo